Oi gatas, tudo bom? O último vídeo que eu fiz sobre testes online fez muito sucesso, vocês clicaram muito em gostei, comentaram muito. Então, o que eu pensei? A minha ideia aqui na minha cabecinha. Eu trouxe o Edson, mas ele não quis aparecer no vídeo, ele tá aqui de produção, tá a mão dele ali ó. E por que não fazer um teste online pra saber se eu amo ou se é uma obsessão? O que que tu acha amor? Que eu amo você mesmo ou é uma obsessão? Não, eu acho que é amor normal, gente. Eu sou uma pessoa normal. Você não deixa eu jogar o Playstation que tem que estar toda hora. Mentira! Toda mulher reclama que o marido não demonstra amor. Eu demonstro sim. Não. Demonstro. Não demonstro. Mas esse dia eu fui no mercado e comprei uma esfirra pra ti. Ah, isso não demonstra amor? Gente, comenta aqui, esfirra é prova de amor ou não é prova de amor? Mas ela tinha formato de coração. Ah, daí sim. Que esfirra que tinha formato de coração que tu nunca me trouxe e mandou pra outra então? Não, acho que eu comi no meio do caminho. Ah, vai caralho. Se eu fui no Mac e comia tua batata pra ti não engordar, isso é amor. Eu sei que é verdade. Isso é amor, cara. Meu, como sempre, meu almoço e o dela pra ela não engordar. É amor. Quero cuidar dela. Pergunta número 1. Como você demonstra o seu amor? Como batada? Xingando. É assim a demonstração de amor dele. Não, a sua, a sua. Você que vai responder. Eu, eu, eu que tenho que fazer o teste. Como você demonstra o seu, ah, você tá perguntando pra mim? Eu que tô perguntando pra você. Ah, não, com carinho. Como você demonstra o seu amor? 1. Vive falando que amo gato? Sim. Manda recadinhos, a gata no caso eu. Manda recadinhos na internet todos os dias e enche o celular dela de torpedo. Sim. Só que não, né? Que nunca, nunca me manda uma mensagem, gente. Nunca me manda uma mensagem, gente. Nunca me manda uma mensagem, gente. 2. Suas atitudes do dia a dia já são suficientes para expressar o quanto gosta dela? Com certeza. Uhum. Quer ver que ele vai jogar na cara que ele leva café na cama pra mim? Eu levo café na cama pra ela. Uhum. 3. Sempre pergunta se ela está bem e adora agradá-la com coisas que gosta. Sim. Sim, eu sempre faço. O quê? Perguntar se você está bem. Eu pergunto se você está brava, é a mesma coisa. Vem cagar. Eu estou perguntando se você está brava, quer dizer se você está bem ou não. Tá, eu vou colocar as suas atitudes do dia a dia e a sua suficientes. É suficiente, gente. O que mais? Vai sobrar pra mim esse teste. Pergunta número 2. Você fica com a gata numa noite. No outro dia ela some e nem te liga. É que no caso eu estou traduzindo. De homem pra mulher. Você diz para si mesmo. amor, que não vai desistir. Respira fundo e diz que vai superar. Tá nem aí pior pra ela. Eu não entendi porque... Também não estou entendendo. Vai, responde. Eu acho que esse teste é errado. É amor ou obsessão? Vai, amor. Vai. Finge que é eu. O Edson, ele é o tipo de... Diz para si mesmo que não vai desistir. Por que você não desistiu de mim, né amor? Responde que sim. Eu não sei. 3. Chegou o dia dos namorados. E o seu amor disse que não poderá sair com você por motivos de trabalho. Você fica louco e já começa a achar estranho? Sim. Tenta entender, mas não fica chateado. Não. Eu fico chateado. Tenta entender, mas fica chateado. Não tem uma ali. Tenta entender, mas bufa. Ent... Tenta entender, mas dá uma bufada forte. Eu tenho essa resposta. Entende o motivo e comemora outro dia. Tenta... Ah, que eu vou entender. Eles namorados. Tenta entender e fica chateado. É o Edson. Não, tenta entender e fica numa boa. É o Edson. Com o tempo você percebe que vocês dois tem pouca coisa em comum. Você. Tá nem aí. Ela é uma gata e quer ela. Dá mais um tempo e analisa melhor a situação. Já chama logo para conversar. O Edson chama para conversar. Porque ele é uma pessoa que ele adora bater um papo. Eu nunca vi. Tudo ele quer conversar. E eu quando eu tô brava, eu não quero nem ver a cara dele. Né amor? Quantas vezes você acessa o Facebook do seu pretendente? Nunca acessa. Ah, só às vezes para dar uma olhadinha. Nunca entro. O que preciso saber, pergunto. É o Edson. É o Edson. Nunca entra. Nunca curte nenhuma foto minha. Vai lá. Se vocês acharem uma foto que eu não curti, posta aí. Vai. Todas curtidas. Seu pretendente é cheio de amigos. Mas, ela diz, sempre que gosta mesmo é de você. Mas ainda sim. Você. Morre de ciúmes dos amigos e até das amigas. Tem um ciúme moderado. Tá tranquilo. Com fio no meu taco. Tô tranquilo. Com fio no meu taco. Não. Morre de ciúmes. Morre de ciúmes. Não morro. Não morro. Morre. Tadinho do Edson. Tá bom. Eu acho que quem tá fazendo é tudo pelo jeito, né? Que é uma resposta que eu tô. Tá. Eu vou colocar tem um ciúme moderado. Então, já que a gente não chegou numa conclusão. Moderado. 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 Última pergunta é a que vai definir se você, se é amor ou obsessão. Ela diz que vai sair com os amigos, só para tomar uma cervejinha. Você. Cervejinha? Isso pra mim tá com cheiro de outra coisa. Eu vou te estudar. Deixa eu, mas ligo às vezes para saber onde ela está. Deixa eu ir tranquilamente. Não, tem a falta de. Pega o ensaio também. Pelo menos. Eu faço isso. Se ela sai, eu também saio. Mesma moeda. Resposta do teste. É amor. É a obsessão. Não é amor. É que tu botou tudo errado. Tu botou tudo errado. Embaçou pro seu lado. Dessa forma, você só vai afastar as gatas de perto de você. Você precisa ter mais controle de suas emoções e aprender a demonstrar carinho na medida certa. Ainda levei um esporro do teste. Manda ele cuidar do nariz dele. O teste. O que ele quer assumir? Língua é essa, minha vida? Tá, ó. Gente, tem outro teste aqui, ó. Você está preparado para casar? Ai, 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 ai. Pô, ali que o pessoal tá me chamando ali. A Nina tá precisando de mim. Agora, eu vou fazer contigo. Eu vou fazer contigo. Você tem algum relacionamento fixo? Sim. Sim, tenho namorado. Não sou solteiro. Você me conseguiu namorado? Não sou solteiro. Quando briga ou discute com alguém, normalmente você fecha a cara e fica emburrado. Até a pessoa me pedir desculpa. É isso. Fica um pouco irritada na hora, mas logo estou normal de novo. Procuro me acalmar. E se não estou com a razão, peço desculpa. Não. Primeiro. Fecha a cara e fica emburrado. Até a pessoa me pedir desculpa mesmo eu estando errada. Tá, eu não vou me defender porque... Mesmo eu estando errada? Não, eu estou sendo errada. Você e seu parceiro estão em casa. Você quer sair, mas ele não quer. Normalmente você manda ele a merda. Não. É isso, isso. Não tenta entrar em um acordo e conciliar as vontades dos dois. Sai mesmo assim e deixa o seu parceiro em casa. Ameaça dizendo que vai sair, mas mesmo assim acaba ficando e satisfazendo a vontade dele. Saio sozinho. Sai mesmo assim e deixa o seu parceiro em casa? Sim, não quer sair, eu saio. Por que não nasceu grudado? Quando eu quero comer algo, mas não tem dinheiro suficiente, você parcela... Não, parcela tudo no cartão e depois me mato trabalhando pra pagar a entrega. Nunca, eu dei parcela. Faço minhas economias pra comprar ao final do mês. Peço para meus pais me dar de presente ou comentário a cotia que está faltando. Não, eu sou da 2, do meio. Eu economizo e pago. Quando você tem algum problema com o parceiro, qual a forma mais eficiente de resolver? Na base do diálogo, conversa sempre a melhor maneira. Entribui na mesma moeda pra ele, saber que eu sou independente nas minhas opiniões. Não falo nada e deixo as coisas desenvolverem sozinhas. 2. Dão um soco na cara dele. Dão um soco na cara dele, é assim. Entribui na mesma moeda, sempre a melhor forma de resolver uma briga. Só que não, né amor? É pra botar isso? É! Seus amigos te chamam pra sair e seu parceiro pra jantar. O que você faz? Desmarca com os amigos. Desmarca com o jantar. Conversa com o parceiro e tem que assistir junto, que é melhor. Ah, é essa. Conversa com o parceiro. Sempre converso com o parceiro. Porque seria você o parceiro, não seria? O casamento dos seus pais é um modelo de bom relacionamento e companheirismo. Meus pais são divorciados e namoram já namoraram outra pessoa cheia de altos e baixos. É o primeiro, né? O casamento dos meus pais, eles são a nossa... É, o modelo de bom relacionamento. Para você o casamento é um pesadelo, um sonho a dois, algo que deve ser bom no começo, mas com o tempo deve enjoar. É a vontade de compartilhar projetos e desejos com alguém que você ama. Isso, é a três. Né, amor? Você está trabalhando junto agora. Como você se imagina no futuro? Em um emprego estável, casado e filhos? Não sei, eu costumo pensar mais no presente. Em um trabalho dos meus sonhos conhecendo o mundo. Ih, não dá para juntar as duas? Em um trabalho dos meus sonhos não pode ter o trabalho dos sonhos e ter família ao mesmo tempo? É isso aí. Quer, quer, se não quer, diz. Tá, você não pode ser casada e ter uma família e ter viajar... É uma resposta! Tá, vamos ver se dá para botar as duas. Qualquer? Eu quero ter o trabalho dos meus sonhos, viajar o mundo inteiro e ao mesmo tempo ter a família com filha. Eles não podem? Não. Tá, então vai na família com filhos, então. É, eu tenho um emprego estável, casado e com filhos. É. Tu não quer? Eu não. Tem que pagar, gente. Tem que pagar agora. Para saber a resposta. Gente, esse teste online aqui foi fake porque ele chegou no final e daí acho que tem que pagar para ele saber a resposta. Então, vocês vão comentar aqui nos comentários se eu estou pronta para casar ou não. Eu acho que não, amor. Eu acho que a gente podia enrolar mais uns pouquinho ainda. É. Né? Oito anos. Oito anos e vamos para dez. Vamos fazer dez. Quando a gente fizer dez, a gente casa. Corre, me siga no Instagram. Arroba do Domênico. Lembrando que esse vídeo é uma brincadeira. A gente vai casar sim, né, amor? Algum dia? Vamos. Nós vamos casar. Quer dizer, a gente não pretende casar, a gente está morando junto. Vamos ver se dá certo. Mas os filhos vêm em breve. Será? Eu quero para ano que vem. O Letysson não quer ainda. Mas eu quero. E é isso, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.